O que temos aí? Uma peça de 1946 de recordação do clube de motociclistas Royal Riders. É, eles andavam desse jeito mesmo. O capacete era mais para aquecer do que para proteger. Eu já tive uns acidentes de moto e eu ia estar ferrado se eu estivesse usando uma coisa dessa. Eu vim para a loja para vender meu exemplar de uniforme do clube de motociclistas Royal Riders de 1946 porque tem uma série de peças de recordação em casa e tenho que me desfazer de algumas. Então, qual é a história disso? A Ed Kretz fundou o clube de motociclistas Royal Riders nos anos 40 e costumavam fazer trials e andavam em qualquer terreno com as motos e se divertiam muito fazendo isso. Muitos clubes de motoqueiros nasceram depois da Segunda Grande Guerra porque as motos ficaram realmente baratas. Foram milhares e milhares de motos militares leiloadas. E aí nasceu a moto básica porque eles tiravam qualquer coisa que não fosse básica para deixar a moto mais leve e mais rápida. Não se esqueça que esse pessoal voltava da Segunda Guerra meio tenso. Eles estavam acostumados com a guerra e era meio difícil fazer guerra. quatro anos e voltar para casa para se sentar numa cadeira de balanço. Na Segunda Guerra, os soldados pilotavam de tudo, de motocicletas a aviões. Então, depois da guerra, muitos ficavam por aí andando de moto como o hobby e dezenas de clubes assim apareceram no pós-guerra. E imagino que usavam isto aqui. Era diferente do que é hoje. É, era. Mas era uma boa usarem os cintos de couro na cintura porque andavam por todo lado como se fossem batedores nessas coisas sem suspensão. É isso aí. E o cito era necessário para trajetos longos. Está em ótimas condições. Os óculos estão meio embaçados, mas no geral, está em boas condições. E já está emoldurado, então é meio caminho andado. A apresentação do item é quase tão importante quanto o próprio item. Colecionadores desse tipo gostam de exibir as peças, então, como uma bela moldura, é mais fácil vender. E o que você quer fazer? Penhorar ou vender? Bem, eu gostaria de vender. Com certeza esse negócio é bem legal, mas a minha preocupação é que eu não sei muita coisa dos Royal Riders ou do Edicrates, então eu vou chamar o meu amigo Danny, que sabe realmente tudo de motocicletas, então ele vai poder vir aqui e falar para a gente melhor sobre o que a gente tem aqui. Claro, tudo bem. Eu acho muito legal ver um uniforme com as cores daqueles tempos, sabe? Normalmente eram militares que se juntavam depois de cumprirem seu tempo de serviço. Foi o Edicrates que começou o clube e ele era um cara bem legal, ele era um ótimo piloto de moto que ganhou a primeira corrida Daytona 200 e quebrou recordes de velocidade. Ele foi pioneiro de um estilo de motociclismo muito agressivo e competitivo. Royal Riders era um clube muito importante porque foi um dos primeiros. O clube nasceu nos anos 40 e abrir um clube nessa época era mesmo de vanguarda. Minha dúvida é quanto vale? A roupa foi usada pelo próprio Edicrates ou... Não acho que foi dele. Se fosse do próprio Edicrates, seria decididamente mais valiosa e está em ótimas condições. Eu diria que algo assim deve valer mais ou menos... Entre mil e duzentos e mil e quinhentos dólares. Ou... Na minha opinião. Obrigado por vir. Rick, foi um prazer. Corey? Bom, infelizmente o uniforme não pertenceu a ninguém mais importante ou relevante. Mas eu, pessoalmente, fiquei encantado de ver a roupa. Fala aí, por quanto você quer vender? Bem, eu quero mil e quinhentos. Mil e quinhentos... Eu não quero distorcer as coisas, porque eu gosto pessoalmente da roupa, mas eu vou ter que revender mesmo. Eu dou mil dólares por ela. Detesto isso. Que tal mil e trezentos? Eu acho legal. As cores são boas. A roupa tem história. Eu vou dar mil e duzentos. Bom, que tal mil e duzentos e cinquenta? Que tal mil e cento e cinquenta? Que tal mil e duzentos? Mil e duzentos. Tá bom. Obrigado. Ficamos em mil e duzentos dólares e estou satisfeito. Usarei o dinheiro pra outra coisa. Que tal mil e duzentos e cinquenta 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 e cinquenta.